Oi gente, hoje eu vou passar uma receitinha de bolo de chocolate negra maluca. A gente vai usar aqui, vou bater no liquidificador, 4 ovos, já vou colocando assim, gente. Uma xícara de açúcar e vou... não peguei o... não peguei manteiga. Vou colocar umas 3 colheres de manteiga, ou você pode usar banho também, ou óleo, né? E a gente vai usar aqui 2 colheres de café solúvel. Depois eu corto isso aí. Pronto. Chocolate. Vamos usar uma xícara de chocolate. É, vamos usar aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou bater esses ingredientes que estão aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos colocar aqui o chocolate. Vamos bater de novo. Agora eu vou colocar o fermento, colocar uma colher bem cheia de fermento. Menininha, menininha. Então agora eu vou despejar aqui a mistura batida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai precisar de colocar aqui mais ou menos uma linha xícara de água morna ou um pouco mais. Vamos usar aqui essa água morna, a morna é quente de sol. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho aqui, já deu ponto, vou dar mais uma mexidinha. Prontinho aqui, já deu ponto, vou dar mais uma mexidinha. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Então ele fica com gostinho, fica paradinho. E o forno já ligou. Gente, eu vou usar esta forma redonda, ela não é muito grande, porque a medida aqui também é pequena. Ele juntou ela e colocou o chocolate. Dá uma sentadinha aqui para não ficar torto. Agora vamos levar ao forno. Pronto gente, nosso bolo já está assado. Agora eu vou colocar uma calda nele, vou fazer uns cortes nele aqui para pôr calda. Vamos lá. 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 Gente, essa calda aqui, ela tem uma xícara de chocolate e um pouco de café. Café mesmo coado, ou você pode colocar sua ovo mesmo, deixar ela dar uma sacadinha e deixar ela em cima do bolo. E uma colherzinha de açúcar, pra mim ficar muito rala, que daí ela fica mais sequinha. Colocou o café em cima, né? Uhum. Colocou ela assim mesmo, que daí ela vai dar uma escorridinha, não sei se sei lá. A calda muito seca. Ela não tá filmando esse negocinho. Não, eu tô olhando, porque ela já tá querendo dar ponto de enroção. E aí, ela vai dar uma escorridinha. E aí, ela vai dar uma escorridinha. Pronto, agora eu vou colocar um pouco de coco ralado. Gente, agora eu vou pegar o bolo que já tá finalizado, vou colocar no prato. Um pedaço. Vou não chover onde é que eu pego. Vou pegar com a ajuda do garfo aqui. Ai, não quer ficar em pé. Hum, delícia. Vai, mostra bem que é prontinho Então, gente, essa foi a nossa receita de hoje Bolo de chocolate nega-moluca com café Se vocês gostaram aí da dica, deixe seu joinha e se inscreva no canal Até o próximo vídeo Olha pra vocês verem como ficou a caldinha, bem molhadinha Agora é só saborear Quem vai saborear? Eu quero comer, haha Nossa câmera aqui vai experimentar o primeiro pedaço do moá Hummm Tá aprovado o nosso bolinho? Muito bom Um segundo pedaço do moá